You Can Dance Alô, Léo Um abraço também o Branco aí, o Luiz, né, o Rosita Um abraço aí, Isabel, tá bem aí A Isabel Miguel Alô, Didi do Tomate Um abraço também o Iro e o Zimba, né Galera de Itabaiana aí Itabaiana Aí os picudinhos, os cargueiros mais qualificados do Serginho que está em Itabaiana então Traseira alongada até umas horas, será que aquele povo bota pressão? Vai vendo Segura a galera de Itabaiana É a galera de Itabaiana botando pressão na 116-101 com os melhores cargueiros da região Aí é um dos verdureiros originalizado que não pode se desoriginalizar, hein Galera de Itabaiana não anda no verde, anda só no vermelho Será que esse povo tem preguiço de pisar? Vai vendo É a galera de Itabaiana É a galera de Itabaiana, os cigais, só as melhores Segura a rapaziada de Itabaiana É mais por aqui, DJ Wagner E o nosso amigo Didi do Tomate, vai vendo Alô, Léo É o Iro e o nosso amigo Zimba também